Semáforo e a área de Vila Verde avaria no nosso leio orçamento atua a dia. Semáforo nebelá funciona durante nem a capital dele. Dificulta a movimentação de transportes públicos no privado. Também o engarrafamento inclui forres como o cidadão hiracnebemac atua ultrapassa. Liga a situação, né? E a segunda-feira da semana, né? O TTL confirma o diretor nacional de transporte terrestre, António da Costa, que não é que o engarrafamento informa. Durante o técnico do NTT, esforço que normaliza a rica semáforo nebelávaria e o engarrafamento. Mas bem, a área de Vila Verde não consegue resolver o orçamento suficiente. A área de hospital, a área de A&J, a área de Vila Verde, a área de Vila Verde, a área de Palacio Presidente. Neste momento, pelo exceptionário, a área de Vila Verde, a área de Vila Verde, a área de Vila Verde de Capacán, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL